Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN com dicas e pegadinhas para você passar direto na prova teórica do DETRAN. Questão 1. A habilitação para conduzir veículos automotor e elétrons será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital, do próprio órgão. Não corresponde a um dos requisitos obrigatórios. Letra A. Ser penalmente imputável. Letra B. Saber ler e escrever. Letra C. Possuir carteira de identidade ou equivalente. Letra D. Possuir carteira de habilitação categoria A. A. Veja uma questão. Pode pausar o vídeo. É uma questão longa. A alternativa correta é a letra. Letra D. Possuir carteira de habilitação categoria A. Isso aqui não é um requisito. Não corresponde a um dos requisitos obrigatórios. Já a ser penalmente imputável, isso aqui corresponde a um requisito. Saber ler e escrever, também tem que saber ler e escrever, também. Possuir carteira de identidade ou equivalente. Esses três aqui têm requisitos. Só não possuir carteira de habilitação categoria A. Não precisa. Vamos à próxima questão. Questão 2. Acerca da utilização de luzes em veículo, o condutor obedecerá a seguinte determinação. Letra A. Manterá acesos os faróis do veículo, utilizando a luz alta, durante a noite e durante o dia. Letra B. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar a luz baixa, exceto ao cruzar com outro veículo. Letra C. A troca de luz baixa e alta intermitente, e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizado para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente, ou para indicar a existência de risco à segurança. E a letra D. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, deverão utilizar-se de farol de luz alta, durante o dia e a noite. Vejam a questão. Pode pausar o vídeo, é uma questão longa. E a alternativa correta é a letra C. Marquem a letra C. A troca de luz baixa e alta intermitente, e por curto período de tempo. Veja que é por curto. Com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizado para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente, ou para indicar a existência de risco à segurança. Vamos à próxima questão. Questão 3. A velocidade máxima permitida para via será indicada por meio de sinalização obedecida às suas características técnicas e às condições de trânsito. Nas vias urbanas, onde não existe sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de letra A, 40 km por hora nas vias coletoras, letra B, 60 km por hora nas vias de trânsito rápido, letra C, 40 km por hora nas vias arteriais, e a letra D, 50 km por hora nas vias locais. A alternativa correta é a letra A, 40 km por hora nas vias de trânsito rápido, letra A, 40 km por hora nas vias de trânsito rápido, letra A, 40 km por hora nas vias coletoras. É a velocidade máxima permitida para via será indicada por meio de sinalização obedecida às suas características técnicas e às condições de trânsito nas vias urbanas, onde não existir sinalização regulamentadora, então a velocidade máxima será de 40 km por hora nas vias coletoras. Questão 4. No que se concerne ao julgamento das autuações e penalidades, pode-se afirmar corretamente que letra A, o pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação por 70% do seu valor. Letra B, se a infração for cometida em localidade diversa da queda do licenciamento do veículo, o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator. Letra C, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubstente se, no prazo máximo de 90 dias, não for expedida a notificação da autuação. Letra D, a interposição do recurso no prazo legal implica encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Vejam a questão, pode pausar o vídeo, é uma questão longa e a alternativa correta é a letra. Letra B, se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator. Questão 5, assinale a opção que corresponde a uma infração considerada gravíssima. Letra A, deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Letra B, estacionar o veículo nas esquinas a menos de 5 metros do burdo do alinhamento da via transversal. Letra C, dirigir o veículo com validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Letra D, estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro veículo. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra C. Deixar o veículo, dirigir o veículo com validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Uma dica que eu vou dar sempre que aparecia uma alternativa falando da CNH, da carteira nacional de habilitação, vencida ou sem a carteira nacional, várias hipóteses, né? Geralmente é uma gravíssima. É uma infração gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 6, constitui infração grave. Deixar de reduzir a velocidade do veículo Letra A, quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado. Letra B, nas vias rurais cuja faixa de domínio esteja cercada. Letra C, ao aproximar-se de locais sinalizados, sem advertência de obras ou outros trabalhadores na pista. Letra D, ou trabalhadores na pista. E letra D, ao aproximar-se de ou passar por interseção sinalizada. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra A, quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeito uso ou avariado. Aí, deixar de reduzir a velocidade é uma infração grave. Veja aí, tenha cuidado. Tem que reduzir a velocidade. Velocidade do veículo, de forma compatível com a segurança do trânsito. Questão 7, deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança constitui infração. Letra A, grave, cuja penalidade corresponde à multa. E a medida administrativa correspondente é a retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Letra B, grave, cuja penalidade corresponde à suspensão do direito de dirigir por 30 dias. E a medida administrativa é a retenção do veículo. Letra C, gravíssima, cuja penalidade corresponde à multa. Suspensão do direito de dirigir por 30 dias. E retenção do veículo. E a letra D, gravíssima, cuja penalidade corresponde à multa. E a medida administrativa correspondente é a retenção do veículo. Vejam a questão. Pode pausar o vídeo. É uma questão longa. E a alternativa correta é a letra... Letra A, constitui uma infração grave, veja aqui, cuja penalidade corresponde à multa. E a medida administrativa correspondente à retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Questão 8. Acerca dos requisitos de segurança para a circulação a título precário do veículo de carga ou misto transportando passageiros no comportamento, no compartimento de cargas, resolução nº 158 de 2014 do CONTRAN, é vedado. Letra A, transportar passageiros sentados. Letra B, transportar cargas em ambiente diferente dos passageiros. Letra C, utilizar veículo de carga tipo basculhantes e boiadeiro. E a letra D, transportar passageiros nas partes internas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, utilizar veículo de carga tipo basculhante e boiadeiro. No caso, é vedado. Significa, é proibido. Vamos à próxima questão. Questão 9. No que se diz respeito à competência do DINATRAN, com relação ao sistema de notificações eletrônicas, resolução nº 622-2016, CONTRAN, é correto afirmar que não faz parte do rol de competências desse órgão. Letra A, desenvolver e padronizar os procedimentos operacionais do sistema de notificação eletrônica. Letra B, arbitrar conflitos entre os participantes. Letra C, definir as atribuições operacionais dos órgãos e entidades integradas. Letra D, realizar privativamente a cobrança e o recebimento dos valores das multas aplicadas aos condutores de veículos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, realizar privativamente a cobrança e o recebimento dos valores das multas aplicadas aos condutores de veículos. E isto, veja, não faz parte, veja, negação não, do rol de competência desse órgão. No que se diz respeito à competência do DENATRAN. DENATRAN é Departamento Nacional de Trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 10. No que concerne ao uso do capacete, motor ciclístico, segundo a resolução nº 553-2013, O DENATRAN é correto afirmar que não constitui um item de fiscalização por parte das autoridades de trânsito ou seus agentes. Observar. Letra A, se o capacete motor ciclístico utilizado é certificado pelo Inmetro. Letra B, o extrado geral do capacete buscando avarias ou danos que identifica a sua inadequação para o uso. Letra C, se o capacete pertence ao proprietário do veículo. E a letra D, a posição de dispositivos retró-reflectivos de segurança nas partes laterais e traseiras do capacete motor ciclista. Vejam a questão. Pode pausar o vídeo, é uma questão longa. E a alternativa correta é a letra C, se o capacete pertence ao proprietário do veículo. Isso aí tem que ser observado. Por parte das autoridades de trânsito e seus agentes. Observar se o capacete pertence ao proprietário do veículo. Questão 11. Diante da placa, aqui temos a placa, R32, você entende que... Letra A, é permitida a circulação apenas de ônibus, na área ou via sinalizada. Letra B, é proibida a entrada ou passagem de veículos, de carga, na área ou via sinalizada. Letra C, é permitida a circulação apenas de ônibus ou caminhões, na área ou via sinalizada. Letra D, os ônibus e caminhões devem manter-se à direita. Beijam a questão. Beijam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra A, é permitida a circulação apenas de ônibus, na área ou via sinalizada. Veja aqui, a placa aqui, é uma placa de permissão e tem aqui o desenho de um ônibus. Vamos à próxima questão. Questão 12. Diante da placa, aqui temos a placa, R33. Você entende que... Letra A, a circulação deve ser feita sem parar. Letra B, a circulação deve ser feita em rótula. Letra C, é proibido o trânsito de pedestres. Letra D, deve parar seu veículo e olhar bem o trânsito antes de entrar ou cruzar a via. E letra E, deve circular somente no sentido indicado, neste caso, para o lado direito. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... B, marque a letra B. A circulação deve ser feita em rótula. Rótula é isso aqui, significa que está girando em circular. Então, isso se chama rótula. Vamos à próxima questão. Questão 13. Diante da placa, aqui temos a placa, R34. Você entende que... Letra A, é permitida a circulação apenas de motocicletas. Letra B, é proibida a circulação de bicicletas. E motocicletas na área ou via sinalizada. Letra C, é permitida a circulação apenas de bicicletas. E a letra D, as bicicletas devem estacionar obrigatoriamente. A letra E, é permitida a circulação de toda espécie de maquinário agrícola na área ou via sinalizada. A alternativa correta é a letra... C, marque a letra C, é permitida a circulação apenas de bicicletas. Veja aqui, aqui tem uma placa de obrigação. É uma placa de regulamentação e tem o desenho de uma bicicleta. Vamos à próxima questão. Questão 14. A placa que indica ao condutor de veículo a obrigação de circular no sentido indicado é... Letra A, sentido de circulação da via. Letra B, siga em frente ou à direita. Letra C, siga em frente ou à esquerda. Letra D, placa de advertência. Letra E, proibida a conversão à direita ou à esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, marque a letra A. Sentido de circulação da via. Vamos à próxima questão. Questão 15. Diante da placa, aqui temos uma placa R18, você entende que só podem circular veículos com... Letra A, comprimento até o limite indicado na placa. Letra B, peso por eixo até o limite indicado na placa. Letra C, carga até o limite indicado na placa. Letra D, altura até o limite indicado na placa. Letra E, largura até o limite indicado na placa. Letra A, comprimento até o limite indicado na placa. Letra A, comprimento até o limite indicado na placa. Atom, comprimento de um veículo. Então, aqui tem 10 metros. Aqui é o limite até 10 metros. Não pode passar de 10 metros, que é proibido. Aqui só é permitido até 10 metros. Vamos a próxima questão Questão 16 O tráfico na avenida em que você se encontra está lento devido a forte chuva Verifique Verifica que a via onde você se encontra começa a alagar O comportamento seguro nessa situação é Letra A Mantenha a marcha desengatada para economizar a embreagem Letra B Buzinar para apressar os veículos à frente Letra C Aumentar a velocidade do veículo para sair rapidamente do alagamento Letra D Verificar se os freios estão funcionando bem Letra E Engrenar a primeira ou a segunda marcha Mantendo o motor acelerado Impedindo a entrada de água pelo cano do escapamento Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra E Marque a letra E Nesta situação Você vai ter que engrenar a primeira ou a segunda marcha Mantendo o motor acelerado Impedindo a entrada de água pelo cano do escapamento Vamos a próxima questão Questão 17 O estado de conservação dos pneus é importante para Letra A Evitar o fenômeno de aquaplanagem Garantindo a aderência adequada do veículo ao solo Letra B O conforto dos passageiros Letra C Evitar excesso de gasto com combustível Letra D A correta marcação de quilometragem no odômetro E letra E A conservação das pistas de enrolamento Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Evitar o fenômeno de aquaplanagem Garantindo a aderência adequada do veículo ao solo Vamos a próxima questão Questão 18 O extintor de incêndios é um equipamento Letra A Obrigatório E sua falta de infração de acordo com a legislação de trânsito Letra B Usado apenas por condutores de veículos pesados Letra C Obrigatório apenas Para os veículos que transportam inflamáveis Letra D Obrigatório apenas Para os veículos que transportam coletivo de passageiros e escolares E letra E Opcional Para os veículos de transporte escolar Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Marque a letra A É obrigatório E a sua falta É infração de acordo com a legislação de trânsito Questão 19 O que mais provoca Estouro dos pneus Letra A Transitar em pista de terra Letra B Excesso de calibragem Letra C Baixa calibragem Letra D Amortecedores velhos Letra E Vávulas Desarreguladas Desarreguladas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B Excesso de calibragem Questão 20 O instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo é o Letra A Odômetro Letra B Tacógrafo Letra C Manômetro Letra D Velocímetro E letra E Termômetro Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Velocímetro Veja que aqui está falando a velocidade desenvolvida E muitas pessoas podem querer marcar o odômetro Mas o odômetro marca A quilometragem percorrida E aqui fala velocidade Então falou velocidade Velocímetro Questão 21 Você dirige em uma via de pista dupla E de repente duas pessoas aparecem pela lateral Dianteira do ônibus Atravessando a rua na sua frente Fora da faixa de segurança O semáforo está verde Nesta situação você Letra A Acelera para aproveitar o semáforo verde Letra B Freia o carro bruscamente E buzina Para alertar os pedestres Letra C Ignora os pedestres E segue E segue em frente E a letra D Redobra a atenção E dá prioridade aos pedestres Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra D Letra D Redobra a atenção E dá prioridade aos pedestres Vamos a próxima questão Questão 22 Você está conduzindo seu veículo E um pedestre surge inesperadamente Sem aguardar sua vez de atravessar a via Qual a alternativa indica que o condutor tem decisão segura Letra A Bozina fortemente para alertar o pedestre Letra B Freia o veículo Sinalizando para o condutor Que vem atrás Que vai diminuir a marcha do seu veículo Letra C Grita para avisar o pedestre E letra D Faz sinais de braço Alertando o pedestre Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Freia o veículo Sinalizando para o condutor Que vem atrás Que vai diminuir a marcha Do seu veículo Essa é a decisão segura Questão 23 Após uma forte chuva Você está trafegando Por uma avenida E passa sobre uma poça d'água Molhando alguns pedestres na calçada Essa atitude é considerada pelas autoridades como Letra A Uma brincadeira de mau gosto Letra B Um grande desrespeito pelos pedestres Letra C Uma infração média Passível de multa E letra D Uma infração leve Sujeita somente A uma advertência verbal Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Marca a letra C Uma infração média Passível de multa Veja aqui Falando que é uma infração média Molhar Pedestre Cuidado quando estiver chovendo Não passar na poça de lama Na poça d'água Letra B Diminui o veículo Perdão Diminui a velocidade E tentar passar afastado Dos pedestres Pelos Pois eles têm prioridade Na via Letra C Chamar um policial Pois o pedestre Não pode caminhar Pela pista E a letra D Oferecer carona Oferecer carona E a atividade na via E a atividade na via Letra A Letra A Dá-lhe uma bronca Letra B Buzina para pressar o pedestre Letra C Desce do veículo E o auxilia A completar a travessia Letra D Aguarda que ele faça a travessia Pois o pedestre Sempre tem prioridade De passagem Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D Marca a letra D Aguarda que ele faça a travessia Pois o pedestre Sempre tem prioridade De passagem Veja que é parecida Com a questão anterior Sempre O pedestre Tem prioridade De passagem O sinal Mesmo o sinal Estando aberto Para o seu veículo Veja aqui O sinal Está aberto Para o seu veículo Mas se aparecer Um pedestre Atravessando a sua via A via Na sua frente Você tem que aguardar Que ele faça a travessia Vamos à próxima questão Questão 26 Após uma noite Em claro O condutor deve Letra A Deixar de dirigir No dia seguinte Letra B Tomar um café Bem forte Antes de dirigir Letra C Lavar Perdão Levar alguém Que converse bastante Para mantê-lo Desperto Letra D Ouvir uma música Bem movimentada No rádio Do seu veículo Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra A Marca letra A Deixar de dirigir No dia seguinte Sempre que Passar uma noite Em claro No caso Sem dormir Aí o condutor Deve deixar De dirigir No dia seguinte Essa é a alternativa Correta Vamos à próxima Questão Questão 27 O condutor Acabou De ser demitido Do seu emprego Ele deve Letra A Acelerar Para chegar logo Em casa Letra B Buzinar Para sair logo Do trânsito Letra C Manter a velocidade Reduzida Mesmo na faixa Esquerda da via Letra D Manter-se tranquilo E redobrar A tensão No trânsito Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Marca a letra D Manter-se tranquilo E redobrar A tensão No trânsito Mesmo Quando o condutor Acabou de ser demitido Do seu emprego Vamos à próxima Questão Questão 28 Você está se sentindo Pressionado Pelo seu chefe Para cumprir A tempo Os compromissos Do dia Sendo que o trânsito Está parado Nesta situação Você Letra A Trafega na faixa De ônibus Se esta estiver Livre Letra B Buzina-se sentimento Para que os outros Lhe dê passagem Letra C Passa pelo acostamento Para ganhar tempo E a letra D Mantém-se atento E tranquilo Podendo ouvir Uma música agradável Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Marca a letra D Mantém-se atento E tranquilo Podendo ouvir Uma música agradável Essa é a alternativa Correta E você Mesmo sendo Pressionado Você está sendo Sentido-se Pressionado Pelo seu chefe E O trânsito Está parado Mesmo assim Você tem que se manter Se atento E tranquilo Veja A próxima Questão Questão 29 É final de ano Você está Estressado E o trânsito É intenso Nessa situação Você Letra A Descarrega Sua irritação Gritando bastante Letra B Utiliza os faróis Para que o caminho Fique mais livre Letra C Mantém apenas A primeira E segunda marcha Sem se preocupar Com os demais Veículos Letra D Evita dirigir Sub-estresse Veja A questão A alternativa Correta É a letra D Marca a letra D Evita dirigir Sub-estresse Se você Está Estressado E o trânsito Estiver Intenso Você tem que evitar Dirigir Vamos à próxima Questão Questão 30 É madrugada Fim de festa Na casa de um amigo Além do sono Você sente que bebeu Além da conta Mas tem um compromisso Logo cedo Nessa situação Você Letra A Toma um banho Fria e sai dirigindo Letra B Permanece no local Até se recuperar Letra C Toma um medicamento Estimulante E sai em seguida Letra D Lava o rosto E toma um café Forte Para poder dirigir Leja Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra B Marca a letra B Permanece no local Até se recuperar Veja aqui É a alternativa Correta Se você Sente que bebeu Além da conta Questão 31 O contato dos pneus Com o solo É chamado de Letra A A questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Marca a letra A Aderência É o contato Do pneu Dos pneus Com o solo É chamado de Aderência Vamos à próxima questão Questão 32 Automotor elétrico De propulsão humana De tração animal Reboque Ou simireboque É a classificação Dos veículos Quanto a Letra A Espécie Letra B Categoria Letra C Carga Letra D Tração Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Marca a letra D Tração Essa aqui Que é A classificação Dos veículos Quanto a tração É o automotor elétrico Propulsão humana De tração animal Reboque Simireboque Vamos à próxima questão Questão 33 É considerado Veículo de passageiro Letra A Carroça Letra B Caminhão Letra C Caminhonete E letra D Bicicleta Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Marca a letra D Bicicleta Aqui das Quatro alternativas É a bicicleta Que é considerado Veículo de passageiro Falando aqui Veículo De passageiro A carroça Não é veículo de passageiro Nem caminhão Também é Nem a caminhoneta Questão 34 De acordo com a legislação de trânsito Os veículos Quanto à espécie São Letra A Oficial Particular Aluguel E de corrida Letra B Particular Aluguel E escolar Letra B Letra C Passageiros Carga Missão diplomata Missão diplomática E aluguel Letra D Passageiros Carga Misto Competição Tração especial E coleção Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Passageiros Carga Misto Competição Tração Especial E coleção Vamos à próxima questão Questão 35 Assinale a alternativa correta Não é considerado veículo de passageiros Letra A Motoneta Letra B Bicicleta Letra C Carroça Letra D Triciclo Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Marca a letra C Carroça Veja que está falando Não é Considerado veículo de passageiros A motoneta é veículo de passageiros A bicicleta também é E o triciclo também é Só não é A carroça Vamos à próxima questão Questão 36 Bond Triciclo Bicicleta Reboque Ou cime Reboque São veículos quanto à espécie Classificados como Letra A Misto Letra B Passageiros Letra C Tração Letra D Especial Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B Passageiros Veja que bonde É um veículo de passageiros O bonde O triciclo também A bicicleta O reboque O cime reboque também Pode levar passageiros também São veículos quanto à espécie Classificadas como Passageiros Questão 37 Caminhoneta É utilitários E utilitários são veículos Quanto à espécie Classificados como Letra A Tração Letra B Passageiros Letra C Misto E letra D Carga Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Misto Está falando sobre Caminhoneta e utilitários Quando falar Caminhoneta e utilitários Significa que a Caminhoneta Pode estar Usando Um utilitário Neste caso A questão Correta É Veículos Misto Vamos à próxima questão Questão 38 Caminhoneta E motocicleta São veículos Quanto à espécie Classificados Como Letra A Passageiros Letra B Carga Letra C Misto Letra D Tração Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra B Carga Veja aqui Está falando sobre Caminhonete É um veículo de carga E também a motocicleta Ele pode também ser Considerado Veículo de carga Quanto à espécie Veja aqui Está falando Quanto à espécie Vamos à próxima questão Questão 39 Segundo CTB A identificação externa De um veículo de duas rodas É feita por meio Letra A Do registro de propriedade do veículo Letra B Do número do motor Letra C Das placas dianteira E traseira Com caracteres iguais As do registro do veículo Letra D Da placa traseira Com caracteres iguais Ao do registro do veículo Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra D Letra D Da placa traseira Com caracteres iguais Ao do registro do veículo É segundo CTB A identificação Externa de um veículo De duas rodas É feita por meio Da placa traseira Com caracteres iguais Ao do registro do veículo Questão 40 Assinale a alternativa correta O quadriciclo É um veículo Classificado Quanto à espécie De Aqui vai ter que preencher E de Essa lacuna Também vai ter que preencher Letra A Misto Competição Letra B Passagiros E tração Letra C Passagiros E carga Letra D Espécie E coleção Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra C Passagiros No caso aqui A espécie De passageiro E de Carga Alternativa Letra C Pessoal Muita gente Pergunta Como passar Na prova do DETRAN Não existe Nenhum segredo A resposta é A prática De simulados Leva a perfeição A consequência É a aprovação